Nós estamos aqui em Kassess, Uganda. E esse lugar, essa região aqui é marcada por coisas que muitas vezes nós estudamos e hoje nós estamos em loco, fazendo e vendo as coisas como elas são. Eu vou pedir para que o Marcos mostre para a gente. Olha, essa região aqui, tem um vale ali, tem uma montanha, essa montanha do lado esquerdo é a região dos pigmeus, onde moram os pigmeus. Nós já vemos aqui algumas casas, eles moram aqui, nós acabamos de ver alguns aqui, e eles moram nesta região. Se você notar para o seu lado direito aqui, logo após a subida dessa montanha, começa a descer. No topo, para a descida, essa outra região é a região da montanha, onde se oferece sacrifício de pessoas. Então, as meninas, principalmente meninas virgens, são oferecidas em sacrifício. E o ritual que eles praticam e utilizam até os dias atuais, nós tivemos uma explicação de uma pessoa que até antes de conhecer a Cristo, também fazia sacrifícios. E ele explicou para nós como é feito. Ele não quis dar entrevista por motivo de segurança. Eles enrolam a pessoa em uma folha de bananeira e cortam o pescoço desta criança e começam a beber o sangue que está sendo derramado desta pessoa que está sendo oferecida em sacrifício. É assim que acontece. Aí nós vamos ver do vale, desse vale aqui, aqui embaixo passa o rio, desse vale para cima dessa montanha, Essa montanha que já foi, antigamente, local em que se oferecia sacrifício, inclusive sobre essas pedras aqui, os sacrifícios são oferecidos sobre pedras. Ali, aqui está tampada pelo mato, eles também cortaram. Aqui também era oferecido sacrifício nessas pedras. E eles conheceram Jesus Cristo e foram libertos disso. Então, nesta parte da montanha, aqui se é diferente. Aqui se oferece o sacrifício vivo, vivo de louvor ao nosso Deus. Eles foram libertos pelo sangue de Cristo, entenderam o sacrifício de Cristo. E hoje o que está acontecendo aqui, nesta hora, neste momento, é um culto de louvor, dentro daquilo que eles entendem como louvor, como cultura, um culto africano. E eles estão louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor com muita alegria. Realmente é uma coisa bastante impactante. E a gente quer que você, nosso internauta, tenha, através desse vídeo, uma real noção do que a gente já ouviu tanto falar. E é uma verdade. A região, ela é totalmente dominada. O rei que domina essa região, ele fez um pacto com outro rei, para que não haja destruição entre eles. E eles ofereceram os dois reinos a Satanás. Então, eles têm, inclusive, quando nós estávamos vindo para cá, foi nos mostrado o local onde eles têm uma casa, né? E eles falam que ali mora o espírito de Satanás. E as pessoas morrem de medo. Nós passamos bem ao lado, as pessoas morrem de medo. E todo mundo reverencia. Quando passa por aquele local, há uma reverência àquela entidade. Mas nós sabemos que o nosso Cristo, a quem nós servimos, é o Cristo que tem poder sobre todas essas coisas. Marcos Correia, de Kassess, Uganda, para o Portal Guia-me.